A imprensa está na segunda-feira para partilhar datas importantes do seu calendário político, nomeadamente do Conselho Nacional e do Congresso. Esta sessão da Comissão Política confirma a realização da sexta sessão do Conselho Nacional do Partido para dia 14 de abril na cidade de Maputo. Este Conselho Nacional vai se realizar dentro do espírito de preparação do Congresso, que é a reunião magna do partido, que vai acontecer no mês de maio.